Seguinte, hoje você vai ter um parceiro de treino diferente. Quem? Vem cá que eu não vou te mostrar ele. Vem comigo. Ah! E aí, meu cara? Olha quem chegou! Ixi! Oi, Juli. Aqui tá bom pro cara, mano. Oi demais. Tô bem, e você? Tô bom também. Tô ansioso pra treinar com você. Eu? Eu não tô ansioso pra treinar contigo. Bora, cara! Por que, cara, você tá tratando o cara assim? Você sabe o que acontece, meu. Você sabe que eu tô tretado, Julio. Você não gosta dele, não? Pô, eu gosto das músicas dele. Eu ouvia. Das músicas dele? Eu ouvia, né? Não, me dá em saber que eu já chorei com as músicas dele. Você tá ao vivo. É que eu gosto realmente das duas músicas, mas, pô, tá a estragar meu pão, Luquinha. Tá a estragar meu pão. Eu acho que a gente tem que resolver isso aqui no treino. Tá, tá bom. Vou encarar. Vai encarar? Peitoral hoje?